Atenção ao vivo de Manaus, ao vivo de Manaus por favor o destaque Lucas Conrado tá voltando a me chamar Uma cratera gigante se abriu na rua, ele chegou no local, então vamos ao vivo com o Lucas Conrado com mais detalhes Ele tá, ele tá um ligeirinho hein, de uma ocorrência pra outra A cratera é enorme, eu já tenho imagens aéreas da cratera, mas antes Lucas Conrado conta tudo por que dessa cratera É chuva forte em Manaus, Manaus tá numa seca terrível Que motivo é esse pra essa cratera imensa que eu tô vendo no preview e que o povo de casa vai acompanhar Lucas, boa tarde pra você novamente aí, conta os detalhes pra gente Muito boa tarde Dudu Camargo e pra quem nos acompanha aqui no 40 graus Nós estamos exatamente na rua Hibisco, no bairro Distrito Industrial 2 Na zona leste da capital amazorense, aonde aconteceu aqui um deslizamento de terra Por conta da forte chuva deste final de semana As informações é que por volta aqui do... é... da tarde de... de sábado Isso aqui Dudu Camargo já estava com o destino certo, que era o deslizamento As informações dos moradores é que há muito tempo... olha só o pessoal aqui ó, fazendo a manobra irregular Porque essas barreiras amarelas aqui ó, é pra que ninguém passe pra garantir a segurança das pessoas Só que a verdade é o seguinte, as pessoas elas precisam fazer aqui esse percurso Porque mais ali pra cima existem comunidades, pelo menos três comunidades Onde as pessoas precisam fazer esse trajeto aqui E as informações é que nós temos aqui Dudu é o seguinte A pista foi interditada Certo? Só que tem moradores que não tem veículos, nem carro, nem moto E precisam andar cerca de três quilômetros Porque o ônibus do transporte público, ele para ali na frente, onde está aquela barreira Ele para ali As pessoas idosas, mulheres com criança no colo Tem que descer e andar por cerca de 3,4 quilômetros É 3,4 quilômetros pra chegar até a primeira comunidade Existe um desvio que é feito mais ali na frente E aí dá cerca de 40 minutos esse desvio que é feito pra acessar as comunidades Mas o transporte coletivo não faz esse desvio E as pessoas precisam então descer aqui nesse ponto E ir caminhando até as comunidades Isso aqui já está com cerca de dois dias, tá certo? Sábado, domingo e agora segunda-feira E as informações, inclusive hoje pela manhã Durante uma coletiva de imprensa Eu conversei com o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura Que é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus E ele falou que já enviou uma equipe técnica Pra realizar os procedimentos aqui e fazer essa vistoria Foi o que o secretário da SEMIN falou juntamente com o prefeito O prefeito falou assim Ó, já estamos resolvendo Mas até agora não tem maquinário por aqui Até agora não tem nenhum, nenhuma máquina Não tem nenhum homem da Prefeitura trabalhando aqui Aquela árvore que está ali embaixo Eu vou pedir para que o Daniel, o nosso repórter cinematográfico Ele mostre aquela árvore que está tombada ali embaixo Os moradores afirmam que começou a situação lá embaixo Essa situação aqui começou há muito tempo Desde lá daquela árvore que já vinha deslizando Desde lá daquela árvore que já vinha ocasionando esse tipo de situação Agora com a chegada do inverno amazônico E as informações é que pelo menos aqui na zona leste da capital Mais de 30 milímetros de chuva nesse final de semana A zona sul foi a zona mais afetada Com precipitações ultrapassando os 37 milímetros Mas aqui, nesse exato momento A gente vê essa situação aqui Que os moradores estão pedindo inclusive Para que seja realizada a obra aqui o quanto antes Porque tem muita gente que precisa acessar aqui as comunidades Muitas famílias que moram nessas comunidades aqui para dentro Dessa rua Hibisco Conhecida aqui popularmente na capital amazonense Como pista da raquete E o fato é esse A Prefeitura de Manaus já está ciente E o secretário Juntamente com o prefeito Disseram que já foi realizada a vistoria técnica E logo, logo vai começar as obras É o que a gente espera e o que a gente torce Para que os moradores não precisem descer aqui nesse ponto E andar cerca de 3 quilômetros Até chegar nas comunidades Tá certo? Ô Dudu, eu volto contigo aí no estúdio É, Lucas Conrado Parece que às vezes a gente nem está no planeta Terra Parece que a gente está na lua De tanta cratera nessas ruas Aliás, a cratera principal você viu ali Só que ali do lado, rapaz A rua estava inteira esburacada Que em Teresina não é diferente não Tem rua que a gente passa aqui, rapaz Né? Agora lá, para pedir voto Maravilha para passar nessas ruas Agora para consertar Nú?